A gente vai levar umas coisas aí galo Tá A outra O que? Desativa essa torreta aqui pra vazar Calada velho Desativa a outra já Meu filho Que que vai? Que que vai de ativa? Vai, vai, vai. Não, não vai, não vai. Se ativa, se ativa. Foi não, foi não, foi não. O urso. Boa, boa. O Darius morreu? Não, tu lá de fora. Tu lá de fora. Ai, véi. Volta. Vou fazer o pulo aqui, mano. Vou ficar aqui na porta com o zip. Se eu não responder mais já sabe. Já veem. Ah não A carinha da dor sai Ele tá parado Você morreu pulando Na volta, eu já tinha ido e já tava voltando com o item Cadê o 10? Ai merda Ai genial Ah fuder, eles morreram, tem um monte de item aqui Pô, mas o Gal não viu, ele é um macaco, ele tinha que ter te falado no rádio Pois é mano, você não falou